Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e você está no Doutro Mundo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Hoje vou mostrar para vocês as fotos e vídeos que a gente conseguiu fazer com o Moto E7 Power Esse celular aqui, celular muito barato e interessante da Motorola Então se você está pensando em comprar um celular barato e que tenha boas fotos Hoje eu vou mostrar para vocês o que a gente conseguiu fazer com as lentes desse celular aqui Lembrando que ele tem uma lente aqui na frente e duas aqui atrás Então temos aqui um módulo de câmeras com duas lentes mais o flash e o desbloqueio da biometria aqui atrás E o design dele é bem simples, porém bonito e interessante, tem várias cores, eu comprei nessa cor aqui e gostei Mas antes de mostrar para vocês as fotos e vídeos que a gente fez com esse celular Vou mostrar para vocês o aplicativo de câmeras do Moto E7 Power Então vamos lá, o aplicativo de câmeras está aqui no canto, vou mostrar para vocês o aplicativo padrão da Motorola Se você está pensando em comprar esse celular e quer conhecer o aplicativo, vou mostrar um pouquinho dele agora para você Aqui em cima então você tem o flash que pode deixar no automático, desligado ou ligado Tem o temporizador, tem aqui, vamos ver os efeitos, então você pode deixar aqui com desfoque, com foco HDR você pode deixar desativado, ativado e também no automático, eu gosto de deixar sempre no automático Aqui temos algumas outras configurações que aí você mexe no formato da foto Som de captura, eu gosto de deixar o som de captura desligado, eu prefiro A marca d'água você pode ativar para mostrar que você está usando o celular da Motorola Captura por toque, grade, Google Lens, local de armazenamento, se você quer colocar no armazenamento interno ou externo Do celular, restaurar padrões, então assim, é tudo muito fácil Aqui embaixo você tem os modos de foto e também as lentes, então aqui temos foto com o modo macro Aqui temos então o modo retrato, vamos dizer assim Aqui temos a câmera, aqui temos a câmera no manual, que seria uma espécie de câmera profissional Onde você vai mexer na abertura, ISO e tudo mais Agora estamos no modo de vídeo, então você para gravar vídeos você bota nesse modo aqui Pode deixar o celular assim ou assim, então você pode filmar nos dois formatos E aqui temos o modo da panorâmica, que daí é bem padrão Você começa a tirar foto e vai andando e ele vai capturando tudo e faz uma foto bem grande No modo de vídeo, indo aqui na engrenagem, você consegue ver o tamanho do vídeo e o formato que ele grava Então ele grava em Full HD e HD na câmera principal E também tem aqui então som de captura, grade, som do toque, tudo igual o outro E você também pode ativar o flash para ficar com ele sempre ligado durante o vídeo Já aqui embaixo você muda para a lente frontal ou se clicar de novo, obviamente, vai para a lente principal Resumindo, o aplicativo é muito fácil de você entender, de você usar realmente bem tranquilo E agora eu vou mostrar para vocês então as fotos e vídeos que a gente fez com ele, o Moto E7 Power E aí E aí E aí E aí Oi gente, tô aqui hoje fazendo teste de câmeras Estou usando a câmera frontal agora Não dá para ter muita ideia pelo preview, parece um pouco estourado, olha o fundo como parece que fica bem estourado Mas a minha imagem parece bem boa Eu vou dar uma caminhadinha rápida aqui para a gente ver a estabilidade Não dá para ter muita ideia pelo preview também Mas acho que não é muito estável não Mas as cores são bem vivas, olha como a grama fica bem verde Achei bem legal, exceto pelo fundo que fica bem estouradinho Agora fazendo um vídeo com a câmera traseira Acho que já não tem aquele problema de deixar estourado, olha como fica bonita a imagem Vou caminhar também Vou caminhar também um pouquinho para a gente ver a estabilidade Vamos ver Parece mais estável que a frontal Não sei, vou andar mais rápido Tem uma corridinha Vamos ver o resultado Mas eu gostei mais das cores O resultado assim Me agradou bastante Olha como fica bonito todos os planos Então meus amigos, o vídeo de hoje termina aqui Esse foi o nosso vídeo testando as lentes do Moto E7 Power Celular barato da Motorola Mas muito competente Tivemos também pela primeira vez a participação da Amanda, minha namorada aqui Se você gostou da participação dela Deixa aqui nos comentários que eu trago em outros vídeos Bom, vou indo Um forte abraço e até amanhã Fui!